Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o McKev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Guardian Warfare 2. Estou aqui no evento do Portal Misterioso, ou Heróis Misteriosos e Aleatórios, né? Então, a gente não tem como escolher o personagem que a gente joga, cada hora a gente respawna com um personagem diferente e dessa vez eu estou com um pirata. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Nossa, tem um monte de disparo e ervilha do outro lado e uma já me viu, inclusive. Nossa, estou acostumado com o Capitão Grasnida. Nossa, eu matei quem? Hã? Hã? Ah, eu apertei errado. Estou acostumado com o Engenheiro, cara. Era para colocar o barril. Nossa, eu apertei o triângulo para montar a torreta. Ai, ai, como eu sou burro. Na verdade, ó, falei Engenheiro, vim Engenheiro. Na verdade, eu estava mais preocupado em, tipo, entender o lag de como eu matei o cara lá. Nossa. Não vai dar para pegar. Quase. Bom, mas é só se eu ir atrás. Nossa, não tira nada? Ah, tira. Não estava acertando. Beleza. Hora de pegar as orbes. Coletar os spoilers da guerra. Eita. Tem esse treinador aqui que vai ficar tontinho. Ué, ele vai fugir. Eita. Temos uma carnívoro unicórnio. Nossa, cara. Eu não acredito. Foi muito esperta. Foi muito esperta, cara. Eu não acredito. Já tinha até me protegido contra gosma. Mas não contra erva. Opa, zumbi. Tem algum... Parece que tem alguma planta por aqui. Ah, não. É zumbinho. Opa, eletricista. Aí sim, hein. Aí é negócio. Destrói. Boa. A erva da linha é muito chata. E um perigo para mim. Boa. Peguei. Eita. Quem que está... Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Ajuda este time. Boa. Deixa eu correr agora. Porque eu estou morrendo. E eu não quero perder esse engenheiro. Eita. Eles me acharam. Morri. 3 de vida, droga. Morri. Ah, sério, cara. Milho bebê. Não acredito. Opa, valeu. Valeu, cara. Morreu? Cadê? A gente já morreu. Cara. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tchau. Eu posso morrer, mas tchau. Nossa. Opa. Entrei. Ótimo. Vamos ver se eu... Vou pegar alguém aqui. Atrás de vocês, meus amigos. Ah, matei e morri. Por favor, alguém me revive. Por favor. Obrigado. Grande Josepita. New BFF. Vamos lá que a gente está ganhando, hein. Vamos matar essas plantinhas malvadas. Eita, ele estava com nada de vida. Alguém pega? Beleza. Ótimo. Cactus. Tonto. Morto. Morto. Carnívora. Morta. Preso. E vivo. Ótimo. Mais Cactus. Morto. E... Só falta um. Acabou. É isso aí, pessoal. Esse é o modo mais divertido, na minha opinião. O modo que deveria ser fixo. Porque é bem legal essa mecânica de jogar com heróis aleatórios. Gosto bastante em Overwatch. E gosto bastante aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e falo. Tchau. Tchau.